Música Sei que já é muito tarde pra bater no seu portão Já toquei o interfone, vim abrir meu coração Queria te ver mais cedo, foi correria no trabalho Mas trouxe flores e bombons, pois eu não me esqueci Do seu aniversário Ah, eu só queria dizer que não te esqueci Ah, também dizer que só o seu amor é que me faz feliz Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar E se você disser que sim Estou escancarando as portas do meu coração Pra te ver entrar Não duvide do que quero, pois eu sei do que preciso Acordar no teu abraço, no encanto do teu sorriso Queria te ver mais cedo, foi correria no trabalho Mas trouxe flores e bombons, pois eu não me esqueci Do seu aniversário Ah, eu só queria dizer que não te esqueci Ah, também dizer que só o seu amor é que me faz feliz Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Ah, e se você disser que sim Estou escancarando as portas do meu coração Pra te ver entrar Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Ah, mas eu te peço um minuto pra eu te falar Obrigado.